Oi gente, tudo bem? Gente, tá um frio aqui em Teresópolis. Eu não sei se eu comentei com vocês, mas os bebês estão doentes. Louise e Thiago estão gripados. Uma gripe bem forte mesmo, já tá aí mais de duas semanas. Thiago tá com bronquiolite e aqui tem feito muito frio. Enfim, chegou o frio, fui olhar as roupinhas. Mas Thiago perdeu todos os bórios de frio, porque os bórios dele eram de recém-nascido. Ele já tá com seis meses, indo pra sete. E Louise, né, também já cresceu bastante, perdeu muita coisa. Então, gente, eu não tô podendo sair com eles, porque, né, tá frio pra caramba. Não tem como sair sem eles. E eu gosto de comprar no mundo dos baixinhos. Eu sempre falo isso pra vocês, foi uma loja que a gente descobriu quando eu tava grávida de Louise. E a gente não compra em outro lugar, porque não existe loja mais barata que em Teresópolis. E com a qualidade que tem lá. E eles têm um site também. Nesse site tem muita coisa que não tem na loja. Coisas assim, até mais chiques, coisas mais diferenciadas que a gente não encontra por aí. Como aqueles macacões que o Louise tem, de patinho, de elefantinho, de porquinho. Que vocês vivem me perguntando. Tudo lá no site Mundo dos Baixinhos que eu já divulguei pra vocês. Eu consegui cupom de desconto. É só botar o meu nome, Luma. E agora eles abriram uma loja no Shopee. Só que a loja do Shopee é diferente do site. A loja do Shopee tem tudo que tem lá na loja física. Tudo não, né? Porque não dá pra cadastrar tanta coisa. Se você mora em Teresópolis, a melhor coisa é você ir lá na loja. Mas se não tem como, assim como eu tô impossibilitada agora. Compra pelo Shopee. Que entrega em casa. E enfim, tem bastante coisa lá. Então eu vou comprar aqui agora e vou mostrar pra vocês. Gente, os bebês acordaram. Então, assinando a luz aqui. Deixa eu mostrar. Tiaguinho tá com um macacão, ó. De leãozinho. Tá vendo? Esse macacão vocês encontram no site Mundo dos Baixinhos. Né, filho? Quentinho. Ó, gente. Eu vim com esse capuzinho aqui. Ó. Vira, filha, pra mostrar. Tem um rabinho. Né, meu amor? E é muito do quentinho, mamãe. Gente, eles estão chorando e me engano porque acabaram de acordar. Outra coisa que eu não deixo de ter são esses sapatinhos com sola. Meia, né, com sola. Você bota por cima da meia, da outra meia que tá no pé. Ó. E aí não pega a friagem do chão. Vim aqui pro quarto pra conseguir mostrar pra vocês direitinho. Aqui no Shopping, a loja se chama Cecilia Babies, tá bom? Ó, Cecilia Baby. Eu vou deixar o link pra vocês. Vou deixar passando aqui na tela também pra vocês saberem. Mas é o mesmo dono do Mundo dos Baixinhos. Então, tudo que tem na loja física, eles estão cadastrando aqui. Muitas coisas vocês não vão achar aqui, é melhor ir na loja porque demora até cadastrar, né, gente? Provavelmente, quando eu postar esse vídeo, vai ter muito mais coisa aqui. Então, vocês vão achar mais coisas do que eu tô mostrando, tá? Porque todo dia eles cadastram mais coisas aqui. Só que como eu tô precisando de coisinhas pra ontem, eu já vou comprar logo. Se depois eles cadastrarem mais, eu compro mais. Mas, de qualquer forma, eu já tô mostrando aqui pra vocês. Então, vamos lá. Ó. Mordedor de tartaruga. Legal pra Thiago. O Thiago tá começando muito nessa fase de mordedor. Aí, aqui tem toalha de banho. Ai, que legal. Essa estampa eu tenho um cobertorzinho, esse de leão. E aqui tem toalha de banho. Ó. Esse travesseiro rampa, ele é anti-refluxo, né? Dizem que é muito bom pra colocar no berço. Pro bebê que tem refluxo. O Thiago tem muito refluxo. Tô vendo por cima, assim, o que que tem. Tem fronha. Eu comprei muitas fronhas lá. Comprei muitos lençóis direto da loja, né? Eu gostaria muito de ir na loja, porque o atendimento é muito bom. E, né? Você vê muita coisa lá com calma. Mas, eu tenho que comprar aqui mesmo, porque tô precisando muito. Então, vamos lá. Aqui tem calça, ó. De bebê. Calça até que o Thiaguinho não perdeu. Eu tava de olho nisso aqui. Pijaminha de soft, gente. É muito quentinho isso aqui. Depois vocês ficam me perguntando, Lu, onde é que você compra? Vou comprar aqui, ó. O kit com três tá R$109,99. Tá super barato, tá vendo? Ó. Aí, aqui, ó. Tá dizendo que tem um, dois e três anos. Ó. Várias estampas lindas, gente. Esse aqui eu vou comprar. Não acredito que eu não loguei. Peraí, gente. Gente, eu não loguei porque eu tô pelo tablet. Agora que eu me liguei. Pelo tablet, eu não logo, né? Eu logo mais pelo celular. Então, vamos lá. Eu vou comprar tamanho 2 pra Louise. Porque eu gosto de pijama bem soltinho, sabe? Pra ela dormir bem folgadinha. Talvez eu compre até tamanho 3. Que aí fica bem folgadinho. Ó. Eu vou escolher tamanho 3. E aí vem sortido, tá? Ó. Menina. Ah, eu vou comprar tamanho 1 também pro Tiaguinho. Né? Tiaguinho tá com seis meses. Aí vai ficar bem soltinho nele. Vou comprar também tamanho 1. Só que de menino. Ih, eu escolhi o contrário, né? Ai, caramba. Deixa eu voltar. Não, gente. Escolhi certo. Ó, menina, tamanho 3. Agora eu vou voltar lá, que eu vou botar menino, tamanho 1. Ó. Ai, agora eu vou comprar tamanho 1 e menino. Tamanho 1 e menino. Pronto. Os dois vão ficar... Com pijaminha. Vamos lá. Vamos continuar vendo aqui. O que mais que tem? Protetor de berço. É bem legal, hein? Fez muita falta pra mim aqui. Essas toalhinhas, gente, fofinhas. Vocês sempre me perguntam também. Eu comprei lá. Luísa tem de gatinho. Tiago tem de leãozinho. Aqui tem várias. Tá vendo? Ó. De bichinhos. E não são caras. E usa pra caramba. Usa até depois que cresce. Aqui tem mais pijaminha. Ó. Pijama soft e juvenil. É isso aqui, no caso, vai até 14 anos. Nossa, que legal. Podia ir até mais, né? Pra eu poder comprar pra mim. Enfim. Ai, eu tava querendo muito meia calça pra Aloysi. Que às vezes bota um vestidinho de manga comprida. E aí quer botar uma meia calça, né? Acho que branca é o ideal. Então eu vou comprar pra ela. Ó. Aqui. E agora? Não sei, gente. Qual é o tamanho que eu escolho? Pera aí. Vou ter que consultar aqui os universitários. Depois eu volto nessa meia calça. Ó. Manta é outra coisa que vocês me perguntam. Inclusive essa aqui de gatinho Aloysi tem. As crianças aqui usam muitas mantas, né? Então essas vêm tipo com capuz. Tá vendo? De bichinho. Então, muito boa também. Vale a pena. As crianças aqui tem várias. E foi lá do Mundo dos Baixinhos também que a gente comprou. Os lençóis deles também todos são de lá. Aqui tem luvinhas. Aqui tem coelho. Coelho eles tem bastante também. Eu também comprei bastante lá direto na loja. Todos os paninhos de boca das crianças também são de lá. Olha, tem macacãozinho pra Tiago. Até pra Aloysi eu gosto de botar pra dormir, gente. Acho que fica super fofo. Mas acho que não deve ter o tamanho dela, não. Vamos ver aqui qual o tamanho que tem. Vou botar em comprar. É Berlim que tá latindo. Deixa eu ver se vai aparecer aqui os tamanhos. Tá aqui, ó, gente. Na descrição. São de 0 a 10 meses. Então, só dá pra Tiago. Não dá pra Aloysi. Então, eu vou comprar pra Tiaguinho. Menino. E nesse caso, a estampa também é sortida. Tá vendo? Mas todas elas são fofas. Então, tudo bem. Qualquer uma que vier, eu vou ficar feliz. Olha, os travesseirinhos também das crianças são esses. Eu comprei lá também quando tava grávida de Luísa. Eu comprei pra ela. Alguns minha mãe deu. Olha, esses paninhos também. Que são as fraldas. Tem babador. Nossa, gente. Tem bastante coisa lá. Achei que tivesse menos. Mas tem mais. E com certeza, quando vocês olharem, aqui a loja vai ter mais, tá? Não achem que tem só isso. Porque eles estão cadastrando coisas todos os dias. Então, com certeza vai ter mais coisa aqui. Quando vocês vierem. Será que só tem rosa? Ai, tem azul. Ai, eu vou comprar esse aqui também. Vou comprar um pra Tiaguinho. E vou comprar um pra Luizinha também. Que ela ainda tá crescendo vários dentinhos. E também serve pra brincar. Não necessariamente só para morder. Então, é baratinho. 14,99. Comprar pra ela também. Gente, e é isso. Eu entrei em contato com eles, né? Porque os bores não estão cadastrados aqui. Porque como eu falei pra vocês. Dá um trabalhinho em cadastrar, né? Mas. Eu tô precisando muito de bore pra Tiago. De manga comprida. Então, eu vou pedir pelo WhatsApp. Pra quem não sabe. Quem é daqui de Terezópolis. Pode pedir pelo WhatsApp. Eles mandam foto do que tem. E o motoboy entrega na sua casa. Então, assim. Vale muito a pena também. Então, eu vou pedir alguns bores. Pra Tiago. Que eu tô precisando urgente. Lá pelo WhatsApp. Enquanto eles não cadastram aqui na loja. Que demais, né? E quem pode ir na loja é melhor ainda. E não esqueçam. Quem quiser. Vou até mostrar pra vocês. Pera aí. Ó. Quem quiser desses aqui. Deixa eu ligar aqui. Quem quiser desses aqui. Ó. Esse aqui é de patinho. É muito fofinho. Tá vendo? Louise faz sucesso. Fazia sucesso quando usava. Não dá mais nela. Até no aniversário de um ano dela. Ela tava com esse. E eu guardei. Porque dá pra Tiago. Tá? Esses aqui vocês encontram lá no site. Mundo dos Baixinhos. Não vão encontrar na loja do Shopee. Nem na loja física. Esse conjuntinho de Tiago aqui da Pimpolho. Ó. Eu comprei na loja física. Até mostrei pra vocês. Ele fica de bracinho de fora. De perninha de fora. Mas fica quentinho. Porque o tecido é bem quentinho. Enfim. Esse aqui de ursinho também. Tá vendo? Esses assim. Mais gordinhos. Vocês encontram no site. Mundo dos Baixinhos. Ó. Eu comprei esse aqui também. Pra Tiago. Deixa eu mostrar pra vocês. Esse aqui é de leãozinho. Tá vendo? Ó. Lá do site Mundo dos Baixinhos. Tá, gente? Ó. Vou mostrar aqui que fica melhor pra vocês verem. Ó. Tá vendo? Ó. É muito fofinho. Lá no site Mundo dos Baixinhos nós temos cupom Luma. Também comprei pra ele esse amarelinho. E comprei esse aqui, ó. De macaquinho. Tá vendo? Que fofo. Ainda não usou. Vocês encontram no site Mundo dos Baixinhos. Vou até abrir esses aqui que estão embalados. Porque eu achei que não fosse usar nem tão cedo. Mas eu comprei lá também. Então já vou mostrar. Ó. Tem esse aqui que inclusive acho que eu vou até usar na Aloysia. Com certeza dá nela. Ó. Tá vendo? Ela gosta muito desse... De um bicho verde que chama de zigalú. Mas não é jacaré, eu acho. Eu acho que é dinossauro. Sei lá. Eu sempre confundo, gente. Mas eu acho que ela vai gostar de usar. Acho que eu vou usar nela enquanto não dá em Tiago. Vocês também encontram lá. E esse aqui é muito fofo. Que inclusive eu acho que já dá em Tiago, gente. Ó. Do Capitão América. Ó. Deixa eu mostrar aqui em cima como é que é. Tá vendo? E ele é todo quentinho. Então é maravilhoso pra sair com as crianças. Gente, esses vocês só encontram no site Mundo dos Baixinhos, tá? Na loja do Shopee, vocês encontram esses que eu mostrei aí no tablet. E na loja física mais ainda. Então vai lá na loja física também que vale a pena. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, dá um joinha. Tiago tá lá conversando a beça. Tá lá com o Eder. E o Luísa tá no pianinho. Enfim. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Olha, gente. Gente, Tiaguinho só de macacão. Estava sem bode por baixo. Porque perdeu tudo, tadinho. Então não dava pra esperar. Eles cadastrarem lá na loja. E eu pedi pelo WhatsApp. E o Motoboy entregou aqui. Eu paguei por Pix. Eles me mostraram foto de vários lá no WhatsApp. Mas eu escolhi esses que eu estou mostrando. Deu R$299,92. Nem ia comprar meia. Mas eu achei muito fofas. Eles me mostraram foto. E eu quis. Enfim. Comprei esse de leãozinho. Que eu achei uma graça. E eu amo quando vem esses dois botõezinhos aí. Que facilitam na hora de colocar no bebê. Eu achei muito linda a cor também. E ele não tem nada parecido. Sou o gatinho da mamãe. Não tinha como não comprar. Eu amo também essas estampazinhas de bichinhos. E essa marca Kiko é muito boa. Também aproveitei pra pegar um lisinho. Porque fica mais fácil de combinar com outras roupas. E eu amei esse daí. Com a estampa do papai super herói. Todos esses que eu comprei aí ó gente. Que eu mostrei agora. São de manga comprida. Mas eu comprei alguns também de manga curta. Porque às vezes precisa né. Então eu comprei tudo de assim lisinho. Porque às vezes dá até pra usar na Aloysia também. Gente. Então é isso. Não esqueçam que o site Mundo dos Baixinhos. É Mundo dos Baixinhos. Com dois S's no final. .com.br Lá a gente tem cupom de desconto. Com meu nome. Lá tem assim coisas mais sofisticadas. Mais raras. Mais diferenciadas. O que tem no shopping acaba muito rápido. Porque o que tá no shopping também tá na loja física. E na loja física vende pra caramba. Então gostou de alguma coisa compra logo. Se tá em Teresópolis passa na loja física. Porque lá tem muita coisa. É muito bom. Eu sempre vou lá. Tipo na intenção. Ah vou comprar só bora. E sai de lá com cinco sacolas lotadas. Sempre assim. Enfim. Já fiz minha compra pelo WhatsApp. Quem é de Teresópolis dá pra comprar pelo WhatsApp. Tô cheio de vontade na loja. Assim que as crianças ficarem boas eu vou lá. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Olha gente. Tô arrumando o Thiaguinho pra dormir. Tomou um banhozinho agora né meu filho. E ó. Já botei o bodezinho nele. Que coisa gostosa gente. Eu compro grande mesmo. Porque eu uso pra ele dormir. Então fica tipo um pijamão. Super aconchegante. Gostosinho. Né meu amor. Coisa mais fofa. E agora tá gostosinho pra dormir. Né. Banho tomado. Roupinha nova. Que maravilha. Enfim gente. Verifiquei com a loja. E eles já subiram. Os bodes lá. Já tem bode disponível na loja. Online do Shopee. Inclusive já comprei mais coisa. Que mamãe não aguenta filho. Ué. Thiaguinho acabou de sair do banho né. Filho. Pra mimir. E ó. Já tô estreando a roupinha nele. Eu compro o maior exatamente. Pra ficar bem folgada. Porque eu uso pra ele dormir. Então né. Fica bem igual um pijamão. Super confortável. E esse tecido é muito gostoso. Filho. Né. Mamãe não aguenta. Gente. Já vi lá. Que eles subiram mais produtos. Na loja do Shopee. Já tem inclusive. Mais bode lá disponível. Mamãe já até comprou mais. Pra você. É. Mamãe comprou. Vi. Pra você. Que mamãe não aguenta não. E. Agora já tá confortável pra dormir. E boa noite. Boa gente. Já tá super confortável aqui pra dormir. Com pijaminha. Pijaminha. Botei a meinha também. Pimpolho. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Boa.